Esse aqui é o Piqui, é maduro né, que está pronto Petit, aquela maquininha de motorhome, bem pequenininha Ela é de tudo né, garipar, não é doido, isso aí no mercado é uma facada É básica né, rotina né É rotina de cada forma Gente, apesar do barulho aqui, esse aqui é o balneiro do meu grid Vamos baixar, baixar, vamos, vem Vida de viajante é tipo assim Com o Paulo Siliorte aqui ó, está maquiando o ônibus Tem que ir lá Deixar um pouquinho, com o fogo dele é bem forte A gente vai fazer uma foto dessa casa abandonada É o tipo, fui Ó, está aquecida, botou um pouco de diesel 2 de outubro de 2022 Meio dia e 10 minutos Tranquilada aqui, editando um vídeo Levi está entocado por aí Fazendo aqui um arrozinho com piqui Caralho da porra Esse aqui é o piqui, parece um ovo cozido É, já descascado, botei um só Que é um teste que eu estou fazendo Nunca comi esse negócio no arroz aqui Estou fazendo, peguei uma orientação com o cabalito Que sabe fazer Aqui estamos cozinhando um feijãozinho Um franguinho aqui, meio que frito Esse aqui é o piqui É maduro né, está pronto O corte essa casca grossa, joga no bato e aproveita o caroço Esse aqui é umas mangas que a gente catou no trecho Tem muita fruta ali, tem uns cajus bonitos ali Dá para ver no chão ali Cadê ali, tem uns cajusão bonito ali né Mas essas mangas aqui eu peguei Paramos na estrada, tinha manga para caramba Ela parece a manga espada, mas ela não tem fibra A gente aproveitou, fez um suco de manga aqui Então hoje no almoço tem suco natural de manga Um arrozinho com piqui Franguinho, feijão Cadê o Levi? Está aqui o Levi, o Levi está aqui só Curtindo a paisagem Essa aqui é a beliche Parte de baixo da beliche Ele gosta de ficar aqui nessa janelinha Tem uns amigos ali Tem duas combis paradas ali O pessoal também está fazendo alguma coisa Almoço A moda fica aqui por lá de fora Levi só curtindo a paisagem Rotina diária no motorhome A janela toda aberta Essa aqui é a beliche de cima Aí uma roupa estendida E o rango está aqui tá Aqui por aqui a gente faz um vídeo aí do almoço pronto Servido na mesa É como prometido Está aí o nosso almoço O Levi já se adiantando ali né Levi Tem um franguinho aqui Um couve Feijãozinho Arroz com piqui Couve, frango Arroz com piqui Botei o piqui lá dentro Puxa, é forte pra porra Feijão no couve na mesa Está aqui na panela A louça para lavar depois do almoço né Caminha do Levi aqui Que ele fica aqui só Fica na cama deitadinho aqui ó Olhando para paisagem lá fora Enquanto não está almoçando né Agora a gente vai bater aquele rango né Levi Terminando de editar um vídeo aqui Daqui um pouquinho está no ar E esse é o nosso almoço então vamos almoçar Já viu o que o vizinho está fazendo Aproveitando a água aí né meu querido Aproveitando a água para poder lavar as roupas Lavando a roupa hein tio Aproveitando aí que o tempo deu uma Parecia um sol né Parecia um solzinho Vai deixar a noite toda aí as roupas secando Não não eu deixo aí até escorrer um Vou colocar uma máquina aqui Já viu a máquina? Ela só num centro de fogo entendeu? Uhum Mas não é problema não Se lavar bem né o que importa Lava, lava muito bem Sai embaixo aí já né É Dependendo do lugar que você joga essa água aí Dá até uma limpada na rua né Lá em limpeza do ambiente aí ó Isso aqui ó foi tudo o lixo que estava jogado por aí ó Deixa sempre melhor do que a gente pegou Esse lixo aqui pra gente estava tudo espalhado aí É o monto aí aqui Antes a gente sai eu vou botar num saco de lixo A gente joga na Na lixeira ali já era Mas se não der tempo de secar também não tem problema Porque quando eu Se eu chegar a recolher ela antes de secar Ela vai estar com a água toda escorrida já entendeu? Então é só pra dar aquele grau na secagem Por acaso tiver que tirar aqui é muito molhado Pendura tudo dentro do banheiro lá Pra água escorrer E é isso aí E é muita roupa né Não, bastante Vai ser um rato dentro do porão Mas um rato tamanho de uma capivara velho E assim agora ele não apareceu mais não velho Talvez ele saiu aí né Na hora que a máquina começou a funcionar aí O bucho deve ter ficado grilado e saiu voado Olha aí o tamanho dela Ó ali ó Tá escrito bem aqui ó Alto 4kg Tá vendo? Mas se for ver Aquela maquininha Aquela petit Aquela maquininha de motorhomezinho bem pequenininha Ela é de 2kg E ela é tipo esse balde aí ó É, ela tem um buraco pra 2kg Não, essa aqui não O legal dessa aqui é o seguinte ó Cada ciclo de lavagem Basicamente você usa um balde desse Lógico que pra uma quantidade maior de roupa Você vai botar mais água né Mas se você tá lavando com frequência roupa Você vai gastar aí 20, 40 litros d'água A cada lavagem A cada tancada Então é uma máquina muito econômica de energia Muito econômica de água Lava bem Depois eu vou dar uma organizada nele E o novo pet de estimação Vai levar pra balsas? Eu vou soltar o levy aqui dentro Diz a lenda que o levy foi criado pra caçar rato Nas usinas de carvão Lá dos países europeus Pensa ele faz essa fama aí Essa fama dele aí E acha esse rato E esse aqui é o ambiente que ele tá Luciano Tem tudo né Garimpo lá É doido isso aí no mercado É uma facada Uns 80 reais no quilo no mínimo Pois é Aqui não sei Aqui é quase de graça Não, lá em Brasília Lá no DF lá Eu nunca vi caju no mercado Uai, eu dou as pauladas aí E tu vai catando Já que tu é o bom catador Aí sim Aí é talento É muito usando de prato Já vai sujar as roupas que lavou né Só catar tem mais Aqui é por isso que Não é à toa com o nome do banho Isso aí eu faria um suco com isso aí Sim Não é à toa com o nome do banho É frutuoso Exato Ô Luciano Mais tarde a gente vai lá no Se quiser comigo Vou de moto Pegar uns piqui E tá acabando E o cuscuz com piqui vai testar? Cuscuz com piqui Vou fazer também hoje Vou testar essa experiência nova Pois, talvez hoje à tarde A gente vai levantar voo né É E é isso aí galera Se inscreve no canal Dá aquele joinha aí Dá aquele apoio Dá aquela apoio Pra eles continuarem com esse trabalho Lindo, bonito Eficiente aí pra vocês aí Sai do meu pé amigo Que isso Não passei perto de nenhum cachorro não Já lavei a porra da louça Já lavei a roupa Tá no sol secando Aí vamos aqui ó Uma loucinha básica né Rotina né É rotina Os caras porra Mas o que é que tu faz né No seu motorhome O que tu faz em casa Eu faço aqui Exatamente O dia vai embora De um jeito Lavando louça Limpado na casa Fazer um rodando Volta na cidade Aí o pessoal fala Porra, mas é uma vida De solidão né É É uma vida de solidão Só que solidão Ela não é sinônimo De tristeza não Então não significa Que você tá triste De definida Às vezes você tá sozinho Em casa Com uma família grande Você se sente sozinho Do mesmo jeito Pois é Então a solidão É muito subjetivo É muito relativo né Cara Aqui eu tô sozinho E aí o cachorro Aqui já há dois anos É solidão Solidão no sentido Que a gente vive só Mas no sentido De sentir deprimido Doente Mal com isso Não Lógico É igual o caso Tem dia que você não tá legal Tem dia que você levanta animado Pra porra Tipo hoje eu levantei meio animado Pra fazer uma faxina e tal E isso Daqui um pouquinho Vou tomar um banho embaixo Na piscina ali ó Lá nadada Ô dona Imara Tá quase chegando no litoralzão Do Brasil Tá toda desarrumada Que eu tirei os forros de cama Pra lavar Cadê o Davi? Davi Que é cara O que você tá fazendo aí Escondido cara E essa é vida Dias de sol Dias de chuva Hoje é dia de Lavar a louça Dia de sol Vou te lavar o sol Tá que tá Ficando Trincando Trincando Bora eu vou fazer um vídeo Pra vocês aí Só do ar-condicionado Que é Parece que é a maior Preocupação De quem vive num ar Num ar-comb Caralho Tá usado nessa panela aqui Pra quem vive num ar-comb Num motorhome A maior preocupação é Pô Você consegue usar Teu ar-condicionado Nas baterias Eu já tenho um vídeo meu aí Que eu falo Sobre o ar-condicionado E mostro que Dá pra usar assim Com muita eficiência O seu ar-condicionado Na energia do solar Sem depender de ninguém Tanto que eu uso Meu ar-condicionado É 24 horas Eu tô usando ele Hoje tá ligado Que eu tô limpando a casa Eu abro tudo Pra pegar o ventinho aqui e tal Mas se tivesse fechado Com certeza O ar-condicionado Sai ligado Então uma hora Eu vou fazer direitinho Pra vocês aí Só do meu sistema De produção de energia Aí gente Ó Balneário frutuoso aqui Grátis Ó O pessoal jogando bola ali Tem um campinho de futebol Tem uma quadrinha de vôlei Quem quiser jogar Atrás da sua rede E ali tem a área Das piscinas ali Isso aqui É cara Isso aqui Você não me joga aí Cara Ei Levi Já me joga aí amigo Tá cheirando mijo dos outros aí rapaz É mijar por cima Isso aí é tomando Território dos outros Ó Aí gente Apesar do barulho aqui Esse aqui é o balneário Piscina de água natural Vinda do rio Tem uma piscina adulta Que é funda É bem funda É uma outra piscina ali Que é mais raso Tem a piscina infantil Aqui ó Três restaurantes Tem banheiro ali Tô falando rapidão Porque eu não quero tomar direito Autoral de música E é esse aqui o lugar Cadê o papai cara Cadê o papai O Celio Eu acho que tava gritando No meu vídeo Vamos passear Vem passear Vem passear Sequestrei Vou levar o Levi Pra passear Na mão aqui ó Tava cagando amigo Vou levar o Levi Pra conhecer o balneário ali Vida de viajante É tipo isso aí ó Primeiro lixão Que você acha Pra você parar Que dá pra você ir dormir Começa a montar Acampamento Primeiro lixão Que você vê Aí ó Você monta Acampamento Então gente É o seguinte Eu não sei se eu já dei Esse conselho aqui pra vocês Mas é o seguinte Alguém já deu esse conselho Então Não acredita no que você Tá vendo no YouTube Entendeu Porque o que você Tá vendo no YouTube Não é realidade Olha aqui por exemplo Tá queimando meu vídeo Olha o exemplo plástico Olha um exemplo prático Aqui ó É isso aí ó Exemplo prático aí Todo dia eu faço a limpeza Aqui O almoço O almoço já tá secando Já junto com a louça Gamer O Ratatouille O Ratatouille fica junto com o Levi Antes ele brincava com o Ratatouille Só que o Ratatouille é muito duro Quebrou os dentes do bicho Caralho Como que tem luz de LED Isso aqui é Olha Sabia disso não É independente com pilha É Eu tenho um monte isso aqui sobrando Caralho Se você quiser alguns Que dão Ah não Valeu mas Então gente Tamo aqui com o Paulo Selyost Essa é só ensaio tá Não se preocupa não Tamo aqui com o Paulo Selyost Aqui ó Tá maquiando O ônibus todinho Botando os bagulhos Num lugar Que ele nunca coloca Nós tamo viajando Tamo viajando Tem seis meses Eu nunca vi esse bicho Fazer isso Que ele tá fazendo E aí Hoje ele tá fazendo né Maquiando O ônibus pro vi Eita porra Até o Levi Tá desconfiando Olha o cara do Levi Estranhando né Levi Caralho Até o Levi Tá estranhando Que porra esse bicho Tá fazendo Caralho Que porra Mano agora Tem que fazer o Tem que fazer o mais original possível Esse vídeo aí O ônibus todo arrumadinho Que arrumadinho Cara de fake Tem luz aí atrás não é Faltando luz aí pro celular ficar feliz Esse aqui eu só uso Porque eu percebi que essa luzinha Só serve de enfeite Qual? Essa daqui E aí Levi Você tá na paz? Fazendo almoço aqui Editando um vídeo Mas daí Acabou o gás E agora José A roupa secando lá fora O gás acabou Mas nós temos a salvação Um item essencial Todo motorhome Todo campista Deve carregar É isso aqui ó Mostrar pra vocês O que é isso aqui Olha só que beleza Abrir Emergência Acabou o gás Pra não ter que parar tudo Ir lá na cidade Às vezes você tá longe da cidade Não tem como ir comprar gás Então nós temos a solução Tá aqui ó Pasta o bichinho aqui na pia né O bojãozinho de gás Já tá aqui instalado Totalmente automático Ó Vou acender Entendeu? Vamos baixar um pouquinho Que o fogo dele é bem forte A gente vai fazer o almoço Com esse fogão daí O gás acabou né Como já disse Fogãozinho de emergência Esse aqui todo campista Todo E é pequenininho Ele dá um palmo Por um palmo e meio Com a espessura aqui De uns quatro dedos Já carrega aqui O estoque de gás Que eu tenho aqui ó Pela internet Vou mostrar pra vocês A gente carrega um estoque de gás Tá aqui ó Tá difícil de tirar Mas tem vários tubinhos aqui ó Aqui dá pra umas Três, quatro horas de cozinha Dá pra fazer um almoço E sobe o espaço Vamos fazer aqui De mais tarde Eu vou tirar o bujão A gente comprar o gás Aí guarda a maletinha Terminar de cozinhar Guarda o fogão novamente Pra emergência Pede piquinho só Já passou por aqui Vamos pegar um piquizinho Pegar um piquizinho Bora Conhece o Levi Alguém já garimpou aqui Que isso amigo Cara tu vai ficar namorando Essa pedra aí A gente tem horário Pra cumprir meu amigo Essa casa abandonada Vou fazer uma foto Dessa casa abandonada Olha o típico Oi grande aí ó Oi maior do que a barriga E meu filho Ó Tu é doido moço A chuva A chuva Bora embora Bora Levi Mija não Mija não Mija não Corre 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 Cuidado Ele é vi E a safra de hoje Pronto Tá pronto Então gente Se vê Obrigado Balsa Balsa 63km Aqui da Mangabeira 155km E Tássio Fragoso 170km A gente vai pra lá Tem muitos ônibus turísticos Aqui nessa região Que é uma área Que tem muita cachoeira Cada lugar o mais bonito Que o outro Ali tem uma pousada A gente parou aqui Deu uma abastecida Botou um pouco de diesel Botei só sem conta Porque aqui tá 7h30 O litro do diesel Pra frente ali ó Você vai lá pro Poço Azul Pro Lagoa Azul Um lugar muito bonito O parceiro tá ali na compra Também abastecendo um pouco Pra lá Você vai pra cidade de Riachão Que ali já entra na cidade já Posto Trevão Coração da Chapada Pousada Conveniência Moda Chapada Artesanato Tem muito artesanato Aqui lembrancinhas da região Pra Riachão Pra Balsas Da 63km Muito turista Muito ônibus de turismo Essa imagem que você tá vendo No ônibus ali É do Poço Azul A gente esteve lá ontem É um lugar muito bacana Tem o Poço Azul E tem o Esqueci o nome do outro Não sei o que é azul também Que a água também é bem azulzinha Muito bonito Na nossa casa Caveira Bandeira do Brasil ali Tá o preço dos combustíveis Hoje é dia 12 12 do 11 Aí o Previ tá aqui Tomando um ventinho na janela Na televisão Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto